Mas é sem referência, né? Sem referência, sem referência. Tá bom, sem referência, tá bom. Gente, tamo aqui desenhando aqui. Nossa, vai ficar muito merda isso aqui, véi. Mano, não vai dar certo isso, tá. Depois a gente vai mandar os desenhos. É, o Nemo, o Demo tá tipo com o cabelo que nem do nerd, né, cara? Cabelo novo dele. É. Eu acho que é tipo isso. Desculpa, Demo, mas, é... Eu não tô com muito tempo. Mas eu acho que vou ser assim. Mano, o Demo vai rir na nossa cara, véi. Caralho, que porra, que merda isso que eu tô fazendo. Ai, nossa, dá uma agonia. Tem hora que eu risco do jeito estranho, aí faz tipo um barulho. Dá muita agonia isso. Mano, eu não sei nem onde é que fica o Demo, cara. Ele tem chifre, véi. Rapaz... Eu não lembro se ele tem chifre. Vou fazer um chifre aqui, mano, que na OCD da antiga tinha. É, eu vou fazer também, véi. Foda-se. Nossa, tá ficando muito ruim. Mano, não tem camada, véi. Que agonia. Aí, ó. Tá. Fazer aqui agora a mãozinha aqui. Muito pica. Muito pica. Tá. Gente, estamos usando a mesma digitalizadora no pente. Que não vai adiantar muita coisa, né? É. Tipo, é o pente, né, véi? É o pente. Não tem o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Mano, eu não tenho... Tá muito ruim isso, véi. Que inferno. O meu tá pior, eu tenho certeza. Ele usa uma blusa roxa, né? Não sei, véi. Eu tô fazendo só moletom, véi. Eu sei que ele usa o moletom, vou pôr roxo, véi. Eu acho que é roxo. Eu vou pôr um azul, claro, que parece roxo. Tô nem aí. É, eu vou pôr tipo um... É, tipo isso. Eu vou pôr também o chifre vermelho, que antigamente era vermelho. Ah, mano, não tem zoom nessa porra. Que ódio. Tá, gente. Eu acho que eu terminei meu demon. Pera, eu ainda tô acabando. Eu não sei se ele tem rabo, mas eu vou fazer um... Ele não tem. Eu acho que não tem rabo. Ah, mano. Tá, eu fiz. Demon, ficou feio, mas é de coração aqui, ó. Coração. Vou fazer uns coração aqui pra ele não me xingar tanto. Aí. Tá, eu vou fazer o foguinho porque ele tá no inferno. Mano, não dá de desenhar fogo aqui, cara. É muito ruim. Qualquer coisa é o ruim de desenhar. Ah, tô nem aí. Tá, tá ok. Vou só pintar os coração aqui. Ô, nós tinha que econometrar, né? Não era dois minutos? Não, não tem problema, não tem problema. Vamos fazer só um tempinho, rapidinho. Ai, caraca. Aqui. Já pode enviar, então? Tá, eu vou só pintar o negócio aqui, que falta pintar, que eu gosto de pintar. Tá bom, vou pintar a calça dele, mano. Não sei se ele tem calça, não, mas eu fiz. Você fez ele, tipo, só o rosto ou o corpo? Eu fiz o corpo só. Só que eu não fiz inteiro. Eu também fiz o corpo. Só não fiz o corpo inteiro, velho. Só que eu fiz o corpinho, mais ou menos. O meu ficou muito feio. Tá. Eu vou salvar. Tá, eu também vou salvar. Ai, meu Deus do céu. Vai como... Aí, mano. Vamos enviar? Tá. Calma aí. Um, dois, três e... Envia. Ah, o seu ficou mó bom. Ó, o meu ficou mó espação. Eu fiz o corpinho dele. Ai, que bonitinho, cara. Ah, o seu ficou muito bom, velho. Tô triste. Ficou mó bosta. Deixa eu ver como é que é ele, velho. Ah, mano. Ele tem asinha, velho. Ele não... Ele mudou? Ele tem asinha, velho. Lindo asinha. Eu olhei no perfil dele agora. Ah, o meu ficou muito ruim. Qual vai ser o próximo? Tá. Próximo eu vou fazer a ursinha, pode ser? Tá, pode ser. Calma aí. Eu vou abrir aqui. Eu vou fazer ele mais grande agora, cara. Próximo vez eu fiz ele pituxinho. Cara, eu não lembro como é que é a ursa, velho. Mano. Tá. Já quer começar, já? Tá, pode ser. Nossa, esse programa é muito horrível, velho. Meu Deus. Tá. Vou começar aqui, cara. Tá bom. Tem como não, calma aí. Ah, não, velho. Não tem como aumentar o circo que eu desenhei, velho. Ah, mano. Não tem atalho, velho. Essa porra desse pipe. Mano, eu não consigo desenhar um circo. Eu não consigo desenhar um circo. Tá, vai ser... Tá, é a ursa, né? Só pra lembrar. Vou tentar desenhar... Ai, meu Deus do céu. Vou tentar desenhar um circo aqui, velho. Tá, eu tentei... Eu consegui desenhar um circo, mais ou menos. Mano, que errado, velho. Eu tô tentando fazer uma... Uma carinha... Não, foda-se. Deixa. Tá muito ruim. Não vou nem... Mano, eu esqueci. Como é que é a ursa, velho? Só que eu não sei como é a ursa. Eu sei que ela tem as orelhas e um cabelo. Mas eu não sei como é que é o cabelo. Tá boa. Lembra-se das orelhas. É. Eu não sei como é que é o cabelo dela, velho. Ela é um urso, né? Se eu não lembrasse, pelo menos, a ursa... Mano, tá muito ruim isso, velho. Eu fui tentar fazer... Ela de lado, vai... Sei lá... Tá, eu lembro, acho, mais ou menos, da roupa dela. Que é assim... Como eu tô fazendo aqui... O meu tá muito ruim, velho. Desculpa, ursa. Eu também... Mano, olha aqui. Eu não... Consegui o rosto dela. Tá todo torto. Todo torto. Meu Deus do céu. Mano, eu vou fazer um chifre também, porque ela acorda. Mano, toda linha que eu faço sai torta. Aqui. Ó, até que tá dando uma melhoradinha. Não tá tão ruim, não. Só tá ruim mesmo. Mano, tá muito ruim. Eu tô nem aí. Eu vou fazer aqui a... Pintar aqui a... Vou usar a mesma desculpa que eu usei pra... Quando o desenho tá ruim. Foi de coração. É, eu vou fazer... O coração... Eu escrevi ali a... A cor não é mais foda. Boa. Tá certo. Pô, certinho. Beleza. Nossa. Nossa, velho. Tive uma ideia. Que? Eu acho que não tá tão ruim o meu. Mas tá ruim. Sabe quanto que é o... Tá bonitinho. Sabe o que que é um bonitinho? É um feio ou um moleque? O meu só tá feio mesmo, cara. Não tá nem bonitinho. Tá, não sei que cor eu usei nessa porra. Não vai ser essa daqui mesmo. E essa daqui mesmo também. Não, não vai ser essa daqui mesmo. Tá. Nossa, o foda do pai de que você tem que tampar todos os buraquinhos pra pintar, né, velho? Pois é. Muito triste. Mano, eu tô nem aí, velho. Vai ser assim mesmo e... Tô quase terminando o meu, velho. Eu acho que eu vou fazer só a cabeça dessa vez, não vou fazer corpo não. Foda-se. Mano, terminei, velho. Terminou? Espera eu pintar o cabelo aqui que eu envio. Tá, eu vou pintar o chifre, então. Tá bom. O cara fez a ursinha jogadora de Free Fire. Claro. Não é, velho. Nossa. Achava que ela era. Tá muito bom o meu, velho. Tá muito bom o meu. Olha isso. Se a ursa não gostar disso aqui, eu vou... Matar ela, velho. Tá muito pica. Mano, se a ursa não gostar do meu, foda-se. Eu não gosto dela. Caralho, o cara já manda aquela... Real. Eu tô brincando. Não, eu tô brincando, velho. A ursa é foda. A ursa é foda-se, né? Caralho. Ó, pra quem tá assistindo aqui o vídeo, quem quiser, vem lá. Tá. O Igor Comics, terminei. Igor. Oi? Terminei, você terminou? Terminei, peraí. Pode enviar? Salvar. Peraí, tô salvando. Tá, vou salvar o meu também. Urzinha. Vou salvar como urzinha. Mano, tá muito ruim, puta merda, velho. É tipo, eu não consegui fazer o rosto dela, cara. Daí ficou... Tá. Aí eu... Ah, foda-se. Dois, três e... Envia. Ah, o meu sempre fica pequenininho. Ah. Ah, mano. Tá muito errado, velho. Que porra é essa, velho? Meu Deus do céu. Tá, quem vai ser agora? Tá, deixa eu ver aí. Vamos fazer o Marp, velho. O Marp? Caralho. Tá bom. Tá. Eu não lembro como é que é o Marp, mas vamos tentar fazer o Marp. Tá, eu também não lembro como é que é o Marp, não. Desculpa aí, Marp. Ah, tá. Já vou começar. Eu não lembro nem como é que sou eu. Vou lembrar que é o Marp, velho. Não lembro nem como é que é o Igor. Vou lembrar quem sou. Não lembro como é que é o Igor. Tá, vou desenhar o Marp aqui, velho. Eu espero que seja como eu estou pensando que é. Mano. O que é o Cabelo Cachado e Cabuço? What the fuck? O meu tá... O meu tá muito estranho aqui. O meu tá com a linha grossa. What the fuck? Como é que diminuiu esse negócio? É lá no... Lá em cima, lá no Size. Tá escrito Size lá. Size? Ah, aqui tá. É, lá no lado da cor. Nossa, o meu traço bugou de um jeito incrível aqui. Tá muito... Meu Deus, o que tá acontecendo? Mano, eu tô tentando, velho. Desculpa aí, Marp. Desculpa a Ursa. Desculpa a Demo. Tô tentando. Meu Deus, velho. Eu não tenho anatomia assim. Tá pixelado, velho. Eu não sei como é que arruma esse negócio, não. É Size... Size e... Sei lá. Ou Brushes, tá ligado? Brush. Ele bugou. Do nada, assim. Incrível. Ah, mano. Te fode aí, então. Calma aí. Vá ver o programa de novo. Beleza. Tá. É, agora arrumou. Ah, velho. Eu não consigo fazer círculo, velho. Tudo tá ficando muito ruim. Acho que até agora eu não fiz um desenho que pode falar. Nossa, esse tá mais ou menos. É, eu também não, velho. Acho que tá tudo horrível. Nossa, que orelha foi essa? Meu Deus do céu. Minha vontade é excluir minha parte desse vídeo aqui. Deixar só a sua, velho. Tá. O dele vai ser sobre exército. O Marp tem um cabelo enrolado, né? Eu me lembro, sim. Não é enrolado, mas é um cabelo grande. É cachado, é cachado. É cachado. Mano, tá. Olha, era pra ser um bagulho do exército. Praiano. Vou fazer ele na praia. Era pra ser exército, mas foda-se. O cara tá fazendo todo um cenário, velho. Eu tô tentando fazer pelo menos um Marp. Eu também tô tentando fazer pelo menos um Marp, mas... Mas quando não dá, a gente tenta, né, velho? Sim. Esse é o meu Marp. Desculpa, Marp. Hashtag, desculpa. Hashtag, desculpa. Vai tá no meu vídeo isso. Hashtag. Tá, perfeito. Mentira, perfeito, caralho. Meu Deus do céu. Ele é branco? Eu não sei se ele é branco, velho. Ele é branco, ele é branco. Esse eu lembro, pelo menos. Tá, eu vou fazer aqui. Ele tem um cabelo preto e é branco. Isso que eu lembro dele. É. Eu lembro da blusa, só lembro. Eu não lembro. Eu acho que é verde. Tá. Eu fiz a blusa como se fosse, tipo, praiano, velho. Não sei. Qual que é o nome desse negócio? Tipo, turista, sabe? Tô ligado. Pintar logo o cabelo dele aqui já. Aí vai ficar umas bordinhas brancas, porque eu tô com preguiça. E aí vai ficar umas bordinhas brancas, porque eu tô com preguiça.